... Jerônimo Maranhão, o que nós vamos fazer para diminuir o custo da Prefeitura de Manaus, que hoje é de aproximadamente 100 milhões com a folha de pagamento? Construindo o centro administrativo, com isso aglomerando todas as atividades da Prefeitura, três prédios de 1.500 metros por andar, 2.500 vagas de estacionamento, com o objetivo de diminuir todos os custos e as atividades operacionais da Prefeitura. Estamos falando de custo de pessoal, estamos falando de custo de combustível, de telefone, entre outros. Então, a coisa mais importante hoje do centro administrativo, que custaria em todo de 250 milhões de reais e que se pagaria por mês através de leasing, seria reduzir entre 20% e 30%, estamos falando de 30 milhões de reais, essa folha de pagamento. E com isso estamos tornando o processo mais eficiente. A Prefeitura vai prestar o melhor serviço em um só lugar e ao menor custo. Sabino é um bom filho, é um bom pai, é um bom esposo, ele é bom em tudo. Sempre procurou viver junto dos pais e hoje eu, meu filho, para mim é um exemplar. A nossa juventude foi muito interessante porque nós viemos de família pobre. Meu pai e minha mãe deu educação, não deu. Meu pai deu estudo para a gente. E nós conquistamos os nossos objetivos com muito trabalho, sem enganar ninguém, sempre seguindo os conselhos e, graças a Deus, cada um conquistou seu espaço. Falar de um homem que vive para o trabalho, mas que, quando chega em casa, é um homem extremamente atencioso, um homem em família, um homem apaixonado pelos filhos, por todos nós, um homem que realmente cuida de nós. Quando a gente chega em casa, é toda hora perguntando se a gente está bem, se a gente já estudou, se a gente já comeu, se a gente está precisando de alguma coisa. Sempre aquele pai que, tanto na rua quanto em casa, é a mesma coisa. Aí, quando a gente está fora, ele toda hora ligando, ligando, ligando. Meu filho, você está bem? Meu filho, toda hora se preocupado. É um pai, assim, que eu digo que acho que não tem igual esse outro pai. Eu lembro de cada momento que nós vivemos, na minha juventude, na minha infância, agora, numa outra idade. E, nesse momento, finalizando, o que eu mais tenho para dizer é que nós, eu e meus irmãos, te amamos muito. Papai, eu te amo. A prova acabou, a luta foi embora, a prova é só vitória. Começa agora o programa da mudança. Henrique, 22, prefeito. Acreditar. Essa é a melhor forma de começar uma caminhada. Acreditar, acima de tudo, em Deus, que criou tudo, para que tivéssemos o lugar, o caminho e a liberdade de decidir como e para onde queremos ir. Acreditar, desde o primeiro passo, que é possível ir além. Que o melhor vai chegar. Que, com fé e esperança, nós podemos muito mais. Acreditar que essa Manaus, habitada por um povo maravilhoso, merece e tem que ser tratada com respeito, lealdade e muito carinho. Convido você, convido você, a fazer parte dessa caminhada, com a certeza de que juntos podemos construir, com trabalho e dedicação, um grande futuro. Um novo caminho para Manaus, sempre, sempre com Deus no coração. O sol ilumina o dia, é hora de levantar, a vida convida a gente, para seguir em frente e recomeçar. Há muito o que fazer, tanto para mudar, mas com a força desse povo, Deus no coração, para Manaus vai melhorar. Henrique é amigo, Henrique é irmão, Henrique é do povo, Henrique é renovação. Em nossos programas, você vai conhecer as propostas sérias, que vão transformar nossa cidade. Tenho absoluta certeza que Manaus tem tudo para ser uma das mais lindas, ricas e importantes cidades do mundo. Teremos, nos próximos quatro anos, mais de 12 bilhões de reais para investir na melhoria da sua vida. E ainda os recursos da Copa, do governo de Estado e do governo federal, a que você tem direito. É dinheiro, dá para fazer sim e muito. Para isso, vão combater a vergonha, a praga do desperdício e da corrupção, que desvia os recursos da educação, da saúde e dos investimentos que tanto nosso povo precisa. Esse povo que, quando tem oportunidade, mostra que é capaz de ser melhor no que faz. Um povo que tem força, alegria, raça e direito de ser feliz. Temos bastante trabalho pela frente e preciso muito da sua ajuda nessa caminhada. Vamos transformar essa joia preciosa, chamada Manaus, num lugar maravilhoso, que está lá no seu sonho e que juntos vamos transformar em realidade. Obrigado pelo carinho, fique com Deus e vem comigo. Vamos começar um novo tempo, um novo caminho. É que 22, é na hora de Manaus ganhar, já não é a vez do povo vencer. Manaus merece um caminho novo agora, Henrique você. Henrique 22, Henrique é amigo, Henrique é amigo. Henrique 22, prefeito, um novo caminho para Manaus. Henrique é renovação. Dizem por aí que um mais um é igual a dois, mas tem horas que a soma de duas partes é maior que o infinito. É do tamanho do amor que sentimos por Manaus. E esse amor está na união de Arthur e Issa. Manaus é a minha vida. O nosso povo, a minha paixão. Fui prefeito da cidade num momento extremamente conturbado da nossa história. Sou homem de atitude e precisei defender a cidade retirando os caminhões do centro. Mas errei na forma e peço perdão a todos que foram atingidos na alma por aquela ação de governo. Hoje os tempos são outros e as soluções também serão diferentes. Deixei na compensa o embrião do que será o nosso grande projeto para a economia social. A construção de shoppings populares no centro, na compensa, na área da antiga usina de lixo e nas zonas norte e leste. Os camelôs querem e vão sair das ruas. Mas estarão mais perto dos consumidores e organizados para prosperar na vida. Ofereço a minha experiência e a juventude talentosa do Issa para enfrentarmos os grandes desafios de Manaus. Vamos construir com você uma nova Manaus. Uma cidade para a gente admirar, viver e amar. É uma dupla que promete para Manaus. O Arthur é o melhor para todos agora neste momento. É um ótimo candidato. Você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa honesta para mandar, você tem ética, você merece. E você vai chegar lá porque Deus é bem maravilhoso. Arthur é experiência e competência comprovadas. Issa é juventude com visão inovadora. Os dois juntos é Manaus com ordem e progresso. Há pouco mais de 35 dias das eleições, as mentiras, ataques e todo tipo de perseguição já iniciaram. O interessante é que antes não falavam um pio sobre Arthur e sobre mim. Porém, as últimas três pesquisas nos colocam em primeiro lugar e com uma larga vantagem em relação à segunda colocada. E isso explica tudo. Arthur é preparado e competente. Ele já foi líder do governo e da oposição e sabe enfrentar, como ninguém, as adversidades. Mas hoje, venho te agradecer pelo apoio e carinho que você tem nos dado e reafirmar nosso compromisso com a cidade, com você. As perseguições e insultos nós vamos devolver com o amor verdadeiro a Deus. O amor verdadeiro ao povo de Manaus, com propostas concretas e com muita, mas muita vontade de trabalhar. Vamos em frente. Acompanhe Arthur e Guiça na internet. Curta, compartilhe, participe já. O futuro é agora. O que é da eleição não gosta de afavorar? Vote com o Arthur, provadoras melhorar. Eu sou 45, eu sou... Eu sou Arthur, porque eu quero que mude. Eu sou 45, eu sou... Eu sou Arthur, eu sou... Eu sou Arthur, eu sou o Arthur, eu sou o Arthur. Prefeito de Manaus, Arthur. A solução é o Arthur. Começa agora o programa de Vanessa Prefeita. No coração da floresta tropical, se encontraram rio negro e sonimões, e o orgulho de um povo sem igual, se fez sentir através das gerações. A cidade se formou, e a magia aconteceu, trazendo gente e sonhos de todo lugar. Nessa terra de encantos, uma nova história vai começar. Uma nova história, para uma Manaus mais forte, mais bonita. Com mais respeito e oportunidades para todas as pessoas que amam Manaus e escolheram essa cidade para viver, trabalhar e criar os seus filhos. Uma cidade com água e esvoto em todas as casas, ruas asfaltadas e um sistema de transporte coletivo confortável e eficiente para todos. Uma cidade que respeite o cidadão, as famílias. Uma cidade onde as mães possam contar com uma saúde melhor e mais humana. Boas escolas e creches para os seus filhos. Uma cidade limpa, figura, moderna, com uma economia forte. Capaz de atrair mais empresas e investimentos de todo o país, para continuar gerando emprego e desenvolvimento. Essa cidade que sonho, é possível fazer. Eu, a nossa presidenta Dilma, Omário e Eduardo, somos o seu time que vai entrar em campo para transformar Manaus. Uma cidade com história, mas até no futuro. Essa é a cidade que eu quero. E tenho certeza que é a cidade que você também quer. Por isso, eu preciso mais uma vez do seu apoio e da sua confiança. Para juntos construirmos a Manaus no século XXI. E fazer dela uma cidade moderna com mais oportunidades para você e sua família. Um novo olhar para cuidar da cidade de Manaus. Ética, certeza, transparência e auto-austral. E Vanessa está chegando e convocando sua gente. Para juntar as forças do projeto inteligente. Eu sou mais Vanessa. Do princípio até o fim. O que Manaus mais precisa. É uma prefeita, sim. É que eu sou mais Vanessa. Do princípio até o fim. Eu sou o que Manaus mais precisa. É uma prefeita, sim. Uma prefeita, sim. O que Manaus mais precisa é de uma prefeita, sim. Que sabe cuidar das pessoas. A menina que nasceu na pequena cidade de Videira, no sul do país. E que se mudou com a família para Manaus aos 15 anos. Logo mostrou que tinha um olhar diferente. Um olhar de atenção ao outro. Vanessa Graziottini. Senadora do Amazonas. Uma mulher de coragem, que trabalha, defende seu estado. Sempre esteve ao lado dos movimentos sociais e sindicais. Participativa e de pulso firme, lutou contra a ditadura. Junto com os estudantes, conquistou o direito à meia passagem. Uma das maiores defensoras da prorrogação e manutenção da Zona Franca de Manaus. Mais de 30 anos de experiência na luta pelo Amazonas e sua gente. Desde que adotou o Amazonas como seu estado, Vanessa sempre lutou para melhorar a vida de quem vive aqui. E agora está preparada para administrar Manaus com um novo olhar. Eu acredito que um bom prefeito é aquele que sabe o quanto é importante cuidar primeiro das pessoas. O presidente Lula provou isso. E quando o governante trata as pessoas com prioridade, ele faz com que aquela cidade, aquele estado, aquele país, se torne um lugar melhor para se viver. A gente conhece esse sorriso. Olha lá, é o sorriso do primeiro emprego do João Francisco. E o sorrisão da dona Marilene que acabou de comprar a primeira geladeira. O sorriso do seu Antônio passeando com a família de carro novo, hein? É o sorriso do brasileiro, confiante, aberto, hospitaleiro. Sorriso de gente que cresceu na vida porque pela primeira vez teve essa oportunidade de crescer, junto com o novo Brasil. O Brasil de todos os brasileiros. E se o Brasil hoje tem mais motivos para sorrir, no Amazonas não é diferente. Lula e Dilma foram grandes parceiros de Omar, Eduardo e Vanessa para mudar a vida das pessoas para melhor. O resultado está aí. Zona Franca de Manaus, prorrogada, atraindo novos investimentos. A Ponte do Rio Negro, abrindo um novo caminho para o desenvolvimento. O Gasoduto, trazendo energia limpa e abundante para a indústria. O Prousamin, que mudou a cara dos igarapés e a vida de milhares de famílias. E a Copa do Mundo, que vai deixar muita coisa boa para o nosso estado. Vanessa participou ativamente da construção desse novo Brasil e desse novo Amazonas. Como deputada e senadora, elaborou projetos importantes e trouxe recursos para o nosso estado crescer. Mas ela sabe que é possível fazer mais, principalmente pela nossa capital. Por isso, Vanessa estudou com muita atenção os problemas da cidade. Ela sabe que um bom prefeito não faz milagre. Tem que saber planejar e executar. E para executar, tem que ter recursos, tem que ter apoio, gente para trabalhar e dinheiro para fazer. É por isso que a Vanessa já se reuniu com o governador Omar, com o senador Eduardo e com a presidenta Dilma Para apresentar um plano para Manaus, um projeto que vai fazer da nossa cidade uma cidade mais moderna, mais bonita e mais justa. A gente merece isso. Nos próximos 45 dias, nós queremos conversar com você, que nasceu ou escolheu Manaus para viver. Porque os nossos interesses são os mesmos. Queremos uma cidade cada vez melhor para viver com as pessoas que mais amamos. Ao lado da nossa candidata Vanessa, estaremos contribuindo para que Manaus tenha uma prefeita que possa fazer uma parceria com o nosso governo e com o governo da presidenta Dilma. Por isso, a partir de hoje, quero falar com todos aqueles que querem melhorias na saúde, educação, transporte coletivo, mobilidade urbana, enfim, com os diversos problemas que afetam o nosso dia a dia. Conheço a Vanessa há mais de 30 anos. Iniciamos jovens ainda no movimento estudantil, lutando pela democratização desse país. Desde a nossa juventude, a Vanessa sempre demonstrou como militante, como vereadora, como deputada e como senadora agora, a sua vontade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E principalmente, algo que eu valorizo bastante. É mãe. É uma mulher que tem uma sensibilidade enorme e que irá construir uma cidade melhor para todos nós. Por isso, eu estou aqui nesse momento. Vote por Manaus. Vote por você. Vote Vanessa. Vote 65. Vanessa é uma mulher com o pé no chão, que vem caminhando por toda Manaus, falando com as pessoas, escutando seus problemas. Foi a partir dessas conversas com a população que Vanessa criou um plano para Manaus. Um plano com propostas possíveis, capaz de oferecer soluções eficientes nas áreas que mais precisam de atenção. Ao longo dos nossos programas, você vai conhecer melhor o plano de governo da Vanessa. Hoje, ela vai falar com você sobre saúde. Não existe nada mais importante do que a nossa saúde. Não é verdade? Com saúde, você pode trabalhar e sustentar a sua família. Você pode ver seus filhos crescerem. Pode fazer projetos para o seu futuro. Pode aproveitar melhor o seu dia a dia. Saúde é vida. Um presente de Deus. E é polícia que a saúde é tão importante no meu plano de governo. Para garantir que você seja tratada com respeito e dignidade, sempre que precisar. Propostas da Vanessa para a saúde. Ampliar as equipes do médico da família. Serão 220 novas equipes em toda a cidade. Vanessa vai construir 70 novas unidades básicas de saúde. As UBSs. Para atender a todos os bairros. E vai estender os horários de funcionamento dessas unidades. Que estarão abertas até as 22 horas. Mas será que isso é suficiente? Claro que não. É preciso ter mais médicos. Mais profissionais de saúde. De diferentes áreas de especialização. São essas pessoas que vão cuidar de você. E eu, como prefeita, vou fazer com que as equipes das casonas. Além de médicos, enfermeiros e dentistas. Tenham também um farmacêutico. Para que você saia de lá com o seu remédio. Eu também vou fazer com que as casonas tenham fisioterapeuta. E como mulher, eu também considero prioridade manter um programa que já existe na cidade de Manaus. E é muito bom. Mas deve ser ampliado. É um programa de assistência integral à saúde da mulher. Vanessa vai criar mais seis carretas da mulher. Totalizando 12. Ou seja, duas para cada região de Manaus. Essas carretas vão até o seu bairro. Prestar o atendimento que você que é mãe. Você que cuida da sua família. Precisa muito e às vezes não tem tempo e nem orientação. Com trabalho, com fé em Deus e a sua confiança. Eu vou cuidar melhor da saúde das pessoas. Da saúde de Manaus. Um novo olhar para cuidar da cidade de Manaus. Ética, certeza, transparencia e autostral. Vanessa está chegando e convocando sua gente. Para juntar as forças do projeto inteligente. Eu sou mais Vanessa. Do princípio até o fim. O que Manaus mais precisa é uma prefeita sim. Uma prefeita sim. Em 2002, o Brasil inteiro apoiou um operário. E ele foi eleito presidente. Deu tão certo que em 2010, ele apoiou uma mulher. E ela foi eleita presidenta. Agora chegou a sua vez, Manaus. Adivinha, quem ele está apoiando para ser a primeira mulher prefeita? Quando eu penso em Manaus, eu penso que essa cidade é a nossa casa. A gente vive aqui. É esse novo olhar que eu quero para Manaus. Um olhar com mais carinho. Um olhar de quem sabe que Manaus começa na nossa família. Quando a nossa família está bem, vivendo com saúde, com trabalho. Quando temos uma renda para sustentar a nossa casa, com conforto e dignidade. Quando os nossos filhos estão na escola, estudando para serem pessoas do bem. Quando podemos esperar por eles em casa, sabendo que eles vão voltar com segurança. É aí que a gente pensa. Essa é a cidade que eu quero para viver. A cidade que ajuda a gente a cuidar bem de quem a gente mais ama. Essa é a Manaus que eu quero construir como prefeita. E quero fazer isso junto com você. É P.A. 5! É P.A. 5! Não existe felicidade sem paixão. É feliz quem é apaixonado por uma ideia. É feliz quem é apaixonado por alguma coisa. É feliz quem é apaixonado por uma pessoa. Imagine então ser apaixonado por uma cidade inteira. Paixão tem dessas coisas. A gente sofre. A gente nem sempre é compreendido. A gente não espera reconhecimento imediato. Mas quando a gente tem paixão de verdade, a gente não abandona. Em janeiro de 2009, o Serafim saiu da prefeitura. Mas ele não saiu de Manaus. Alguns vão para outro estado. E outros até para outro país. Mas o Serafim continuou aqui. Dividindo com você a mesma cidade e a mesma paixão. Essa é a diferença. Foi para essa cidade que o Serafim fez a integração temporal. A meia passagem na Catraca e Domingueira. Tarifa pela metade aos domingos. Foi para essa cidade que o Serafim fez o remédio fácil. Encarou o problema da água, levando abastecimento para mais de 78 mil famílias. Fez a maternidade Moura Tapajós. Fez a bolsa universitária. Deu 25 mil títulos definitivos de terra. Fez creche e a escola especial para crianças com deficiência. É por paixão que o Serafa vai manter o leite do meu filho e as carretas da saúde. A paixão que vai fazer os novos programas Mãe Manauara e um computador por aluno. Paixão que vai colocar vigilantes nas escolas e fazer as novas academias a céu aberto. O Serafa faz política por paixão. Manaus precisa de um prefeito assim. Um cara batalhador, sincero, confiável, preparado, que vive aqui e tem paixão por Manaus. Esse é um prazer. Tá certo, querida. Valeu. Deixe essa paixão tomar conta de você. O nosso programa termina aqui, mas continua na internet. Acesse serafim40.com e conheça novas propostas de quem é apaixonado por Manaus. O Serafim tem paixão por ti, Manaus. Sim, nós venceremos. Começa agora o programa do 21 Navarro. Fala aí, prefeito. Meu vice, Marcelo Leitão e eu pedimos licença para entrar no seu lar através de voz e imagem. Queremos dizer que o sistema capitalista nos impediu de ir pessoalmente até você, devido aos nossos recursos financeiros limitadíssimos, pois não pedimos doações para empresários. Quem faz doação para candidato quer o dinheiro de volta triplicado e com muitos juros. Queremos implantar os conselhos populares eleitos por você. Quem foi prefeito, teve a oportunidade de fazer e não fez com seu voto, vamos fazer funcionar. Vote em Navarro 21. Hoje eu quero falar de um programa muito importante. Um programa que terá um impacto maior do que teve o Bolsa Família na vida da população mais simples de Manaus. Eu estou falando do Banco Conquista, um banco da Prefeitura de Manaus que eu vou criar e que vai pagar uma poupança para as famílias que completarem os estudos. Banco Conquista, mais um programa ousado de pau dernei que cria uma poupança em dinheiro para as famílias onde o filho completa o ensino fundamental, onde o pai volta a estudar, onde o adolescente completa o ensino médio. A cada etapa são depositadas conquistas na conta da família. Ao final de dois anos, as famílias podem sacar os valores em reais e a conversão é de um para um. Quem adere ao programa acumula 200 conquistas. A família que matricula o filho no ensino fundamental, 250 conquistas. E assim por diante. Ao final, as poupanças poderão ser sacadas num dos seis pontos do Banco Conquista dentro das subprefeituras que pau dernei vai construir em cada região de Manaus. Imagine se você pudesse ter na Prefeitura um candidato a prefeito que já foi operário e que defende os trabalhadores. Imagine ter um candidato com uma trajetória de sucesso como empresário que já foi deputado federal cinco vezes e é considerado um dos mais influentes do Brasil. Um candidato a prefeito formado em engenharia que conhece como poucos Manaus. Imagine ter todos esses candidatos num candidato só. Pau dernei prefeito. Competência para renovar Manaus. O Banco Conquista não é um gasto. É um investimento em educação, saúde e qualidade de vida. Não me faltam garra e energia para mudar a cara de Manaus. Farei desse trabalho à frente da Prefeitura nos próximos quatro anos o trabalho da minha vida. Epa, 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 Epa Pra botar ordem na casa eu já sei quem vou chamar Epa, 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 Epa É Pau dernei prefeito, agora o bicho vai pegar Epa, 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 Epa Agora não tem jeito, ninguém vai me segurar Epa, 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 Epa É Pau dernei prefeito, agora o bicho vai pegar Competência para renovar Manaus. Pau dernei. Agora é o PSTU Nós estamos na Vila da Felicidade É cercada de água por todos os lados Mas em contradição a isso Não tem água encanada para os moradores Falta água nas suas torneiras Isso demonstra o descaso da atual administração Na Zona Leste e nos demais barcos da cidade Não é diferente Dona Tatiana, como é a sua situação de abastecimento de água? Na minha torneira não temos água A situação é essa aqui Para mim, para a gente beber, eu pego desses vasilhanos Que eu uso para ir buscar no colégio E a conta de água chega todo mês A privatização não resolveu o problema de abastecimento de água da cidade Os empresários só pensam nos seus lucros O PSTU defende o rompimento do contrato com a empresa Águas do Amazonas O não pagamento dessas taxas exorbitantes Que a Prefeitura administre a empresa Só o governo socialista dos trabalhadores Pode resolver o problema de abastecimento de água da nossa cidade Vote 16 O que é que é que as pessoas que a gente não представляem? O que é que as pessoas que a gente não conseguem fazer a minha torneira? Ah, mas você pode ver que as pessoas que são lançadas